Boa tarde, eu sou Marta L. Dargueiro, estou gerente na USF Tarumã desde outubro de 2018. Sou concursada pela prefeitura desde 2004. Seria redundante eu falar que os indicadores baixos de 2020 foi referente ao COVID, a pandemia de COVID, e de 2021, infelizmente, nós vimos que tem muito indicador baixo por erro de digitação. Tivemos médicos novos, tivemos enfermeiros novos que precisariam de capacitação, mas a gente tenta ajudar na maneira do possível. Essa foto da nossa unidade, infelizmente, não conseguimos todos os servidores, porque no momento o pessoal estava atendendo, então não poderia tirá-los do atendimento. Nossa ficha técnica, Tarumã situado na Rua Fá Norte, número 544, no Jardim Tarumã. Nosso horário de atendimento, das 7 às 19 horas, através de escalas de atendimento. nosso mapa de área de abrangência, verificando que aumentou a nossa área, nós estamos a 5, não, a 8 quilômetros após a rotatória da saída de Cidrolândia. E a nossa meta de cadastro seria 16 mil, mas nós temos 10.458 moradores na nossa área de abrangência. A nossa evolução de cadastro do terceiro quadrimestre de 2018, que era 2.889, até agora o segundo quadrimestre de 2021, 10.327. Tivemos um aumento bem elevado. Nossa carteira de serviços na unidade. Dios inseridos, nenhum em 2020, nenhum no primeiro semestre de 2021. Surturas realizadas, uma em 2020, 11 em 2021. Drenagem de abscessos, 5 em 2020, 1 no primeiro semestre de 2021. Lavagem de ouvido, 9 em 2020, 2 no primeiro semestre de 2021. Cantoplastia, 10 em 2020, 9 no primeiro semestre de 2021. Sonda vesical de demora, 45 em 2020, 27 no primeiro semestre de 2021. Outras atividades, nós temos as práticas integrativas que a doutora Fang faz, que é a auriculoterapia. Agora, no primeiro semestre de 2021, foram 70. Lembrando que a doutora Fang entrou na nossa unidade em fevereiro de 2021. Cisreg Médico, solicitado, 1.112 em 2020, aprovado, 556. Negados, 135. Devolvidos, 344. Pendente, 111. Absenteísmo, 44%. Primeiro semestre de 2021, solicitados, 944. Aprovados, 400. Negados, 23. Devolvidos, 308. Lembrando o que disse o Batistão, que foi devolvido todas as solicitações de oftalmologia. E ultrassom também, né? Ultrassom também, né, doutor? Todas as solicitações de oftalmologia. Pendentes, 87. Absenteísmo, 36,3. Consultas, especialidades mais solicitadas. Ortopedia adulto, 31, com tempo médio de agendamento em dias, 120 dias. Cardiologia adulto, 18, tempo médio de 10 a 15 dias. Dermatologia adulto, tempo foram 12 e tempo médio de 7 a 20 dias. Os exames mais solicitados, radiografia sem preparo, 93, tempo médio de agendamento de 30 a 45 dias. Eletrocardiograma adulto, 90, também tempo médio de 30 a 45 dias. E mamografia bilateral, 71, de 20 a 30 dias. Quantidade de operadores ativos. Solicitantes, 11, coordenadores, 1, reguladores, 1. A estratégia, né, a gente tenta o contato telefônico com os pacientes, porém, é difícil eles nos atenderem, né? E a gente tenta fazer a busca ativa também, e às vezes a gente não consegue. Por isso, esse grande número de abisenteísmo, né, em face de que nós estamos muito longe para eles irem para o SEM ou para alguma clínica que fica difícil para eles. Da odontologia, 73 solicitados em 2020, 34 aprovados, 2 negadas, 17 devolvidos, 3 pendentes. Esses três pendentes, tanto em 2020 quanto em 2021, são as próteses. Abisenteísmo de 70% em 2020. Em 2021, solicitados 95, 50 aprovados, 1 negado, 27 devolvidos e 1 pendente. 54% de abisenteísmo também. Consultas mais solicitadas, radiologia, 36, tempo médio, 14 dias, endodontia, foram solicitados 30, tempo médio, 120 dias, e cirurgia, foram solicitados 13, tempo médio, 30 dias. Solicitantes, eu estou com duas solicitantes na odontologia. E os exames mais solicitados, radiologia, 36, com tempo médio de 14 dias. Também a mesma estratégia, né, de busca ativa, através telefone, e agora solicitando também para o agente comunitário deixar para o paciente. Ouvidoria, taxa positiva em 2020, não tivemos nenhuma. Em 2021, no primeiro semestre, tivemos um elogio. Taxa negativa em 2020, 23, 100% respondidas. E no primeiro semestre, 21, 100% respondidas. Falando sobre a ouvidoria, eu não tenho uma estratégia para falar da ouvidoria. Por quê? Nem sempre a ouvidoria negativa que a gente recebe é referente ao atendimento da unidade. A maioria é por reclamação que o sistema está fora, por reclamação que demora atendimento do agendamento. Porque, em Tarumã, a gente, infelizmente, tem um problema muito grande com a internet e com os computadores, os equipamentos. Estamos há quatro semanas com um problema de internet, que vai dar impacto lá na frente, na digitação. Solicitamos, já foram, já verificaram. Viram que o problema é na rede, na torre, e não nos deram uma posição de quando que vão resolver isso aí. Perfil acadêmico e programa mais médico. Alunos de graduação, nós temos 28. Temos três preceptores, aliás, desculpa, quatro preceptores agora. Doutor Lincoln, enfermeira Lívia. Temos a assistente social, Almerinda, e agora também o enfermeiro Tayro é preceptor. Cursos técnicos, não temos alunos. Pós-graduação e residência, nós temos um residente de medicina e um residente de enfermagem e obstetrícia. Programa mais médico pelo Brasil, nós tínhamos um, então, até o primeiro semestre, nós tínhamos um programa mais médico, porque agora estamos em falta, inclusive em falta de um médico na unidade. As reuniões de educação permanente em 2021 foram realizadas dez educações, e as reuniões para discussão de casos ou grupos de estudos, ele é diário, conforme a rotina do atendimento do paciente. Vamos dizer, o médico residente atendeu o paciente, ele já chama o doutor Lincoln, os acadêmicos também já chamam o doutor Lincoln e já fazem o estudo de caso, a discussão do caso do paciente. Perfil de pesquisa dos últimos dois anos. Pesquisas em andamentos que nós temos são duas, que são dos residentes da enfermagem e da medicina. Não temos artigos ou teses que citaram a unidade ou trabalho enviado, e nem pesquisas e artigos apresentados para a unidade ou equipe. As reuniões intersetoriais foram realizadas com o Conselho Local de Saúde. Em janeiro não tivemos a reunião. Em fevereiro foi discutido o redimensionamento já da área, que a gente viu que precisaríamos, em face do sítio recreio, que é saída para a Cidrolândia, falta de computador para atendimento e registro, problemas com internet, iluminação da placa de entrada da unidade. Em março, eleição dos conselheiros, nós já começamos a verificar. Fizemos um ofício para limpeza do terreno da escola, que isso impacta também na saúde, e, consequentemente, os pacientes vão para a unidade, por conta desses terrenos baldios. A retomada das reuniões do Conselho Distrital e solicitação de equipe odontológica, que está faltando. Em abril, a reunião foi cancelada por suspeita de Covid em conselheiros. Em maio, novamente, falamos sobre a eleição do Conselho Local, a participação dos membros do Conselho e usuários para explicar o fluxo de atendimento da unidade e o cronograma de vacinação. Em junho, instalação e desinstalação da tenda, o ar-condicionado da vacina em conserto e eleição do Conselho Local. As reuniões são realizadas todas, segunda a sexta-feira do mês. E agora nós tivemos uma eleição, trocamos alguns conselheiros e outros permaneceram. Nossa equipe do NASF é o NASF-B, a doutora Dalva, médica ginecologista, a Daiane, profissional de educação física, a Jéssica, psicóloga, Raquel, médica pediatra, o Renan, fisioterapeuta, e a Renata Joia, a nutricionista. Que já saiu. As ações estratégicas no primeiro semestre de 2021, do NASF-BTS. Não teve educação permanente para a educação e saúde da família, 5, para a estratégia. Consulta compartilhada, 45. Reuniões do NASF com a equipe, 9. PICS, auriculoterapia, que é feito pelo fisioterapeuta Renan. Reabilitação pós-COVID, que ele faz individual com os pacientes. E reuniões para discussão de casos, 26. Atendimento domiciliar. Esse foi o que nós mais verificamos, erro de digitação. Porque agora, no primeiro semestre, nós retornamos os atendimentos domiciliares aos pacientes acamados. Então, atendimento do enfermeiro, em 2020, foi 139. Em primeiro semestre de 2001, 69. Atendimento do profissional de nível médio, 51 em 2020, 23 em 2021. Serviço social, 117. E no primeiro semestre, 107. Aqui já houve um aumento, porque em junho entrou mais uma assistência social, que foi a assistência social almerinda, que está ajudando bastante a gente. Atendimento pelo profissional médico, 21 em 2020 e nenhum em 2021. Pelo profissional odontológico, 65 em 2020 e um só em 2021. Lembrando que, profissional odontólogos, nós éramos quatro, estamos somente com três, uma está de licença maternidade. Doutora Ana, ela pegou COVID, ficou de atestado, depois a mãe faleceu, então, a gente ficou somente com uma. E teve alguns dias que a gente ficou sem nenhuma. Doenças transmissíveis. É contigo agora? Boa tarde, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lívia, eu sou enfermeira da rede há 11 anos, e lá no Terumã eu estou há 10 anos. Eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores de saúde, começando com as doenças transmissíveis, tuberculose e ranceníase. Percentual de cura dos casos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, em 2020 foram 80%, em 2021 40%. Proporção de abandono de tratamento de tuberculose, tuberculose, em 2020 a gente teve 20% de abandono, em 2021 16%, proporção de cultura de escarro realizada entre os casos de retratamento, 30% em 2020, e 16% em 2021, lembrando que cultura não está sendo mais realizada pela rede, então esse número não é 100%, ele vem dos atendimentos que são notificados externamente, que os pacientes já vêm com diagnóstico para a gente, e vêm com essa realização de cultura. Número de óbitos com causa, a proporção de contatos examinados entre os identificados, 2020 70% dos contatos foram examinados, em 2021, no primeiro semestre 50%, número de óbitos com causa básica, tuberculose, em residentes de área de abrangência da unidade de saúde, também não tivemos nenhum óbito, nem em 2020 nem em 2021, o número atual de pessoas em tratamento de tuberculose em vulnerabilidade para abandono foi de duas pessoas, tanto em 2020 quanto em 2021, esses casos considerados vulneráveis pela gente, porque já reingressaram após abandono prévio anterior. a gente tem 10, hoje 10, não, 10, 10, porque tem pacientes que iniciaram no final do ano e atravessaram o início de 2021, e aí como ele pega o primeiro semestre, então fica um pouco casado, mas são 10 pacientes que a gente fez as estatísticas, tá? O contato de tuberculose é um pouco complicado a gente atingir essa meta, né, acho que é uma dificuldade geral, pelos hábitos de vida desses pacientes, geralmente, né, são usuários de droga, pacientes às vezes institucionalizados, pacientes que não, assim, tem uma dificuldade na adesão do tratamento, então, assim, a gente tem que ficar em cima mesmo, às vezes vem para fazer o PPD, não vai fazer o raio-x, então a gente não fecha como 100% examinado, né? Os indicadores de ranceníase. Nos casos de ranceníase curados, número de casos novos de ranceníase curados, em 2020 foram 3, em 2021 ainda está em andamento, né, então, levando em consideração só o primeiro semestre, percentual de cura de casos novos de ranceníase, 100%, em 2021 ainda 25%, porque o ano não terminou, né, a gente ainda tem 3 em andamento, percentual de exame de contato de ranceníase intradomiciliares examinados, em 2020 66%, em 2021 75%. Indicadores de monitoramento, perfil da população cadastrada do Bolsa Família, número de beneficiários do Bolsa Família, famílias cadastradas do Bolsa Família em 2020, foram 2.239, no primeiro semestre de 2021, 1.226, número de, porcentagem de famílias acompanhadas no Bolsa Família, 69% em 2020, e no primeiro semestre de 2021, 85%. Gestantes com pré-natal. Gestantes também a gente tem essa questão, né, porque a gente pega um ano inteiro, mas as que entraram no final de 2020, elas ainda atravessam 2021 no primeiro semestre. Número de gestantes com pré-natal encerrado, em 2020, foi de 134 gestantes. No primeiro semestre de 2021, 34. Número de gestantes com pré-natal encerrado, menores de 20 anos, foram 28, no primeiro semestre de 2021, foram 20. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal, com registro de P.A. e testes rápidos, 66%, no primeiro semestre de 2021, 72%. Proporção das gestantes com pré-natal iniciado até a 12ª semana de gestação, 99% em 2020, 37% no primeiro semestre de 2021. Percentual de gestantes encaminhadas para visita à maternidade e referência a partir da 28ª semana, 0 e 0, contando que a nossa referência era o hospital regional, pela rede Segonha, e foi o hospital referência para o tratamento de COVID. Então, isso foi interrompido. Proporção de gestantes com pré-natal no alto risco, número de gestantes em acompanhamento pré-natal de alto risco e a proporção de gestantes com pré-natal no alto risco que acompanham também na atenção primária, a gente tem, mas a gente não conseguiu uma estratégia para mensurar esse dado. E o sistema, a gente não conseguiu esse dado. Então, assim, está zerado, mas ele não é zerado, tá? A gente não conseguiu mensurar. É, assim, teria que fazer uma divisão por equipe, ver caso a caso para ver quem está fazendo no risco, quem que não está, quem que está referenciado. Então, a gente não conseguiu uma estratégia para mensurar esse número, entendeu? Porque todos os casos lá na Paula, no dia de nosso caso pré-natal de alto risco, nós referenciamos, porém, as gestantes continuam acompanhando semanalmente conosco. Porém, nós não sabemos aonde sai esse dado para ter esse casamento, entendeu? Nós não despachamos as gestantes. Identifica. Hoje, a gente tem 91. A gente sabe quem são, vamos dizer assim, entendeu? Cada equipe faz o acompanhamento sistemático, rotineiro, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas em número eu não consigo te mensurar. Eu não consegui uma fonte porque, assim, às vezes a gente tem um livro que a gente lança os cadastros, depois tem as planilhas e os testes rápidos, mas a gente não conseguiu um meio de registrar essas gestantes, listar elas e saber em número, né, doutor? Mas a gente sabe quem são pelos atendimentos. Aham. 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 Eu acredito que, por ela não ter conseguido puxar para o relatório, não deve estar registrado como pré-natal de alto risco, deve estar tudo como risco habitual, né? Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. Número de óbito materno a gente não teve em 2020 nem em 2021. Dos casos de óbito fetal, a gente teve um óbito fetal em 2020, em 2021, no primeiro semestre, nenhum. E óbito infantil também nenhum. discussão do caso em equipe apontou para a estratégia de enfrentamento no caso de óbitos evitáveis. O que está ao alcance da gente, né, o controle sistemático da adesão dessas gestantes ao pré-natal na atenção primária, né? Busca ativa sistemática das faltosas, segmento rigoroso do calendário de retorno mensal, semanal, quinzenal, identificação daquelas que necessitam de maior assistência, né? Então, essas são as estratégias. Consulta farmacêutica, programa do controle do tabagismo, programação meta, consultas farmacêuticas na atenção básica, oito consultas farmacêuticas ao mês, unidades que possuem farmácia clínica implantada, população 10.458, 2020, 48, no primeiro semestre, 2021, 18. Número de pessoas tabagistas cadastradas, em 2020, 269, em 2021, 266. Número de pessoas atendidas, referenciadas a outras unidades no programa do tabagismo. A gente até captou, a gente conseguiu fazer a captação desses pacientes, né? A gente tem uma lista de captação desses pacientes interessados para iniciar uma nova turma, mas a gente teve N situações que comprometeram quem fazia, quem tocava esse programa, né? Que era a doutora Ana Maria, os profissionais do NASF que também mudaram, então a gente não conseguiu colocar em prática em 2020, nem 2020, nem 2021, esse andamento do curso do programa do tabagismo. Indicadores de produção, saúde da criança, consulta de enfermagem, as crianças menores de 3 anos, 0 a 2 anos, o parâmetro são 3 consultas por paciente cadastrado, a população são 429 crianças, em 2020 foram atendidos 115 crianças, e primeiro semestre de 2021, 79. Consulta médica de 0 a 2 anos, dos 429 foram atendidos em 2020, 117, no primeiro semestre, 130. Consulta de atenção básica, médica ou enfermagem, das crianças de 0 a 10 anos, no total de 2.065 crianças, foram atendidas 961 em 2020, e 687 em 2021. Consulta do RN com realização do teste do pezinho, população 98, 2020, foram feitos 3, na verdade foram registrados 3, que aqui é uma falha enorme também de registro, dos profissionais da sala de vacina, que o teste de pezinho é feito lá, a gente já tentou corrigir isso, primeiro semestre também está baixo, mas isso se deve à falta de registro, porque a gente tem um livro de todos esses testes que são registrados, tem as consultas puerperais, então esse RN ele é visto, mas aqui é uma grande falha de registro. Em relação ao atendimento da criança, lembrar que no passado por conta da pandemia, a demanda programada ficou um pouco interrompida, então essas crianças que vieram por faixa etária acabaram vindo mesmo por queixa de demanda espontânea, por isso que o número, a porcentagem não é tão alta. Saúde do adolescente, programação meta, atendimento do adolescente de 11 a 19 anos, o parâmetro é de 1,8 consulta por ano pela população de 11 a 19 anos, nossa população é de 1.364, em 2020 foram abrangidos 596, primeiro semestre de 2021, 420. Programação meta, já realizou o planejamento das ações do PSA, inclusive já executamos as ações obrigatórias, e aí estamos com duas ações ainda previstas para encerrar o ano, agora no final de novembro, já que as escolas retomaram as atividades e a nossa grande oportunidade de atingir esse público adolescente é diretamente na escola. Saúde da mulher, consultas de enfermagem e gestantes, população, duas consultas para 100% das gestantes, a população de 98, em 2020, 317, primeiro semestre de 2021, 170, consultas médicas de pré-natal, a gestante, população de 98, 2020, 392, primeiro semestre de 2021, 423, consulta odontológica a gestantes, de das 98, 71 em 2020, no primeiro semestre de 2021, 12, consulta de puerpério, 98, da população de 98, 2020, 43, e 2021, no primeiro semestre, 29. Visita domiciliar para a puérpera na primeira semana de parto, essa visita domiciliar a gente considera dos profissionais de nível superior, ou da equipe, a gente não considera da gente, a gente não tem esse hábito, na verdade, na unidade, então por isso que é zerado, é um caso ou outro específico de pós-internação, alguma coisa que a gente vai, que a gente acaba captando essa mulher no teste do pezinho, ou na primeira consulta de puerpério, o agente agenda e manda para a gente, ou orienta, sabe quando vai nascer, então eu estava discutindo quando a gente foi montar o seminário com a gerente, que a gente não tem esse hábito de visitar a puérpera, né? E muitas vezes, como a nossa consulta fica agendada semanalmente da gestante no final da gravidez, ela já vem numa consulta com a criança, na consulta estava agendada de pré-natal dela, naquela consulta já é avaliada a criança e a gestante e agendado o retorno da criança para fazer o segmento do pré-natal. Aí as buscas ativas ficam para aquelas gestantes que se perdem nesse período. Isso. Doenças transmissíveis. Sífilis. Sífilis, o número de casos notificados em 2020 foram 11, no primeiro semestre de 2021, 4, a porcentagem de tratamentos prescritos adequadamente às gestantes com sífilis são 100%, todas que foram diagnosticadas foram prescritas adequadamente, sífilis congênita, a gente não teve registro de sífilis congênita nem em 2020 e nem no primeiro semestre de 2021, que é uma grande vitória, né, que a sífilis é muito recorrente, é muito presente na realidade da gente, né. Doenças transmissíveis, HIV, sífilis e hepatites virais, a razão de testes rápidos para HIV, T2 realizados em relação a testes rápidos para HIV, T1 positivo, foram 100%, né, 3 em 2020, e primeiro semestre de 2021, 2. Então, todos os casos que são diagnosticados com HIV, automaticamente, né, diagnosticados na unidade, a gente faz o T2 confirmatório, né, então 100% dos casos. Testes positivos para hepatite C, não tivemos nenhum registro. Número de pessoas com cuidado compartilhado para HIV, em 2020, 4, no primeiro semestre de 2021, 18, né, isso se deve a gente ser uma unidade de referência, né, para tratamento de pessoas convivendo com HIV AIDS, uma unidade dispensadora, então a gente acaba abrangendo a população por demanda espontânea e dando segmento na nossa unidade. Então, foram 18 no primeiro semestre de 2021. Todos os pacientes, entre os nossos e os referenciados, é o controle da farmácia e dos nossos atendimentos, porque a partir do momento que entra ali, aí o segmento é com a gente, né, de carga viral, CD4, 4, os nossos só são 4. Sim. Número de pessoas atendidas ou referenciadas para unidades, 4 e 18, porque a gente é uma unidade dispensadora, então a gente diagnostica e ali mesmo a gente trata. Saúde do homem, que é um pouco. Consultas médicas de enfermagem, visitas domiciliares aos homens entre 20 e 59 anos. Parâmetro 0,6 atendimentos no ano para 100% da população masculina cadastrada. A população é de 6.373 homens, 2020 foram atendidos 1.702, primeiro semestre 2021, 929. Programação meta, consulta do pré-natal do parceiro, uma consulta por gestante cadastradas, população 98, 2020, zero, e primeiro semestre, zero também, a partir de agora do final do primeiro semestre, esse segundo semestre, a gente tem um código específico, e aí a gente vai começar a digitação efetiva. Então, esse número vai ser maior ano que vem. Saúde do idoso, consultas médicas de enfermagem, visitas domiciliares à população acima de 60 anos. Parâmetro 4 atendimentos ao ano para 100% da população. População de 2.032 pessoas, em 2020 foram atendidos 2.987, primeiro semestre de 2021, 1.593. Programação meta, visita institucional e ILPI, a gente não tem ILPI na abrangência. Saúde bucal, atendimentos de urgência e emergência, ações 2020, primeiro semestre de 2021, foram realizados atendimentos de urgência, acolhimento à demanda espontânea e escuta qualificada, atendimento à gestante pré-natal também, consultã e atendimento domiciliar também, ações intersetoriais realizadas durante a pandemia de COVID, o fluxo, fast truck, acolhimento, orientações, auxílio de organização de fluxo da unidade, realização de testes rápidos, realização de notificação dos testes, telemonitoramento, outras ações, teleconsulta, vacinação, COVID, entre outras, todos foram realizados pela nossa unidade. A Odonto ficou com atendimento muito prejudicado, nesse período da pandemia, por ser uma área extremamente contaminada, então elas ajudavam em outros setores e a demanda não era tão crescente. Saúde nutricional, consulta de enfermagem e obesidade e sobrepeso, numa população de 3.052, 2020, 10, primeiro semestre de 2021, 24. Consulta médica em sobrepeso e obesidade de 3.052, em 2020, 137 e primeiro semestre de 2021, 82. Programação, preenchimento do marcador de consumo alimentar, está zerado, e agora a gente começou no SUS com esse marcador, então esse número vai ser corrigido também. Situação de complicações de doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão e diabetes. Os cadastrados de hipertensão, 1.556, percentual de cadastrados, 79,6%, acompanhados, 492, e percentual de acompanhados, 25%. Diabetes, 548 cadastrados, percentual de cadastrados, 118,36%, acompanhados, 307 ou 66%. Monitoramento da assistência do pé diabético é também extremamente baixo, a gente deve isso ao registro, a questão da suspensão dos grupos, nos grupos era onde a gente tinha uma abrangência desses pacientes, e a gente, como estratégia, vai tentar implantar essa avaliação do pé a cada consulta programada de todo paciente diabético na unidade. Amputação, a gente teve três amputações nesse período, primeiro semestre de 2021, hipertensão e diabetes, consulta de enfermagem, esse aqui já foi? Não? Consulta de enfermagem e hipertensão, população 1.556, em 2020 foram 176, no primeiro semestre de 2021, 22. Consulta de enfermagem e diabetes, foram 548 a população, de consultas em 2020, 74, e primeiro semestre de 2021, 19. Consulta médica em hipertensão, dos 1.556, foram 550, primeira semana, e primeiro semestre de 2021, 470. Consulta médica em diabetes, 2020, de 548, foram 264 pacientes, primeiro semestre de 2021, 288. E avaliação em pé de risco com pacientes com pacientes portadores de diabetes, dos 548, foram realizados, na verdade, foram digitados, 2, em 2020, primeiro semestre de 2021, 01. preso no Brasil, vai, Luizão. Meu nome é Lincoln Barbosa Guimarães, sou médico da saúde da família da unidade de saúde do Tarumã, há cerca de 17 anos, está na rede. Então, indicador, proporção de gestante com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana. Primeiro quadrimestre, 10%, segundo quadrimestre, 30%, terceiro, 47%, isso em 2020. No primeiro quadrimestre de 2021, 44%, e no segundo, 47%. Explicando um pouquinho esse dado, em 2021, por conta da pandemia, nós tivemos um prejuízo com relação aos atendimentos de programa, porém, as gestantes e por agricultura, o atendimento, ele se manteve, mas nós tivemos um único problema que foi o medo da gestante de comparecer à unidade. Por isso, nós conseguimos ver que em 2021 já tem uma ascendência desses quadros, desse quadro, né? Proporção de gestantes com realização de exames de sífilis e HIV, primeiro quadrimestre de 2020, 12,75%, subindo para 27,75%, 40%, em 2021, 45,75%, e no segundo quadrimestre, 46%. Proporção de gestantes em atendimento de odontologia, no primeiro quadrimestre, 22,5%, pulando para 26,5%, teve uma queda com 16%, e agora no primeiro, de 2021, nós estamos com 10%, e 8,5% no segundo quadrimestre. Cobertura de exame citológico, no primeiro quadrimestre, 1,25%, no segundo, 1,5%, no terceiro, 2%, e agora em 2021, 3% no primeiro quadrimestre, e 2%, e 7,75% no segundo quadrimestre. Cobertura de vacinal de poliomielite, indicador municipal, percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre, no primeiro quadrimestre, 11%, no segundo quadrimestre, 9,5%, no terceiro quadrimestre, 9%, no primeiro, de 2021, 8%, e no segundo quadrimestre, 13%. Então, esse aqui é outro dado que, assim, dentro da unidade de saúde, eu até cobro dos residentes dos acadêmicos, que é obrigado, eu também, né, é obrigado a fazer a segunda medida de pressão arterial, ou seja, dentro da unidade, todo paciente que atendido tem duas medidas de pressão no mínimo, a de entrada e a dentro do consultório, falta de registro também. Percentual de diabetes com solicitação de hemoglobina glicada, outra falha totalmente de registro, porque todos os pacientes que nós fazemos um acompanhamento e que a hemoglobina, a glicemia do paciente, ele tem uma estabilização, com retorno de três meses ela é feita uma hemoglobina glicada para monitorar a longo prazo. Mas, sinceramente, não é registrado, nem sei como registra. Entendeu? O que eu queria colocar aqui, assim, que existe, foi, nós tivemos o curso sobre SUS, porém, nada disso nos foi passado. Entendeu? O registro, a Karine foi a enfermeira nossa, a Sida passou na unidade, ela sabe o quanto ativo é a unidade. Porém, dá até vergonha passar que não foi examinado nenhum pé diabético, porém, nós não tivemos nada a respeito sobre isso. Eu fui sabendo agora há pouco tempo como que se registra. Hã? Eu não participei em setembro. Eu fui, eu fui na primeira só. É que assim, as capacitações geralmente se dão, não é, em AD, e é no horário de atendimento. Então, assim, se faz a capacitação dentro da unidade, vendo o vídeo, o paciente vai falar, se fala, né, assistindo filme, né? Pode até discutir um pouco depois, né? Enfim, mas todos os vídeos foram disponibilizados, o diretor foi publicado, todos os vídeos foram disponibilizados, todos os postos no passado, e um outro para que a gente não tenha a capacitação de todos os tipos de trabalho. Mas aquele também, se o disponível para a estrutura do horário do trabalho, também está disponível. porque desde o seminário que eu vou passar, o mesmo é que comente a fala de registro, né? Por conta disso, foram feitos uma série de vídeos, todos orientando passo a passo como fazer o registro, porque aqui, se você observar, a gente, o pessoal tem a atenção que foi realizado, esse é o indicador que ele vai lá, e sempre o veículo que a próxima está de se fala, nada, porque assim, o seminário é esse momento que a gente vai fazer essas fotos, Porque quando a gente vai prestar conta, quem vai lá, todos vocês, quando eu olho para a comissão de saúde da Câmara, eu apresento esse dado, eu não tenho como olhar para ele e dizer, senhora, nós colocamos 7 mil testes de paz, mas foram 15, ele não ouve o registro, eu não tenho mais como dificultar. Essa é a questão, porque todas as orientações foram feitas, foram repassadas, foram feitas no dia, não era bom, teve esse seminário do ano passado, a gente é decorrente desse problema. E assim, é como é, porque a gente não sabe mais qual estratégia, eu acho que no momento agora, a gente tinha que ensinar, qual é a estratégia que essa informação chega, né? Porque tudo que podia ser feito, a gente já fez. Então, agora é o momento da gente, né? Desse curso seminário é importante. Da gente, porque assim, eu não gosto de separação, parece que a gente tem que ver, conta com o nome de vocês, não tem que ver o nome da cidade, nós estamos com uma equipe como um todo, a gente só está no nível de visão de mais 50 anos. Mas a gente é profissional, a gente está trabalhando, está o pessoal mesmo com o objetivo. Então, esse é o momento que a gente precisa organizar, para a gente sair daqui com uma estratégia critica e como todos os profissionais vão ter acesso a assistir esse vídeo lá dentro da unidade, ter um horário reservado para a gente, porque os vídeos não são longos, dá para a gente assistir gravamente. Eu tenho pedido até para que isso seja repostado na... Porque um dia aqui, é uma pena que também a gente não tenha acontecido, tem que ser uma profissão fácil, sabe disso também, mas no próximo seminário, o erro que eles falam muito mais assim, mas a gente não está achando muito... Então, aí, até com relação ao próximo, a Marta passou para nós, nós discutimos e passei para todos os médicos, até brinquei com ela, Marta, agora, a partir de agora, a digitação não vai falhar, porque eu sei direitinho onde tem que digitar, mas até então, eu e todos os outros médicos, com vista do que o Tarumã faz dentro da unidade, quem passou lá sabe o quanto ele faz, isso aqui não representa a realidade da unidade, por isso que eu vim aqui justamente para colocar a cara... O ruim também, Ana, assim, o ruim para nós também foi referente à internet. Tanto que é que nós temos, dos pacientes do PUL, de pacientes diabéticos nós temos, nós temos dois pés diabéticos somente, um, eu sei nominar todos eles, um veio de outra unidade, e o outro é o Wellington, que não faz acompanhamento. É, das amputações. Então, se nós não tivéssemos um acompanhamento tão sério dos pacientes diabéticos, com certeza seria o contrário. Então, são dados conflitantes, mas que já, infelizmente, está relacionado à digitação, que nós estamos procurando resolver isso agora, para mudar. Eu peço agora também que nos ajudem, né, porque o nosso problema com a internet e com o equipamento é complicado, nós estamos... A gente está com a vigilância, porque eu acho que aqui é o momento para a gente colocar todas as discussões. Então, se o... Até mesmo que a questão, a gente está com uma oscilação de internet, volta, período da manhã à tarde, não tem, desde o dia 3, para você ter noção. E o registro tardio é para uma semana. Então, alguns dados vão se perdendo, entendeu? E você não tem onde... Porque, às vezes, eu classifico ali, dou o instrumento físico, depois acaba se perdendo. Eu vou me prender a digitar indicador. A questão, às vezes, quantos hipertensos também não passam pela classificação de risco eu não digito, digito na queixa atual ali, não cai, não se há hipertensão. São várias coisas, né? Eu não sei se está ali, porque a Marta, que me falou, vai ter contato a todo, né? Eu já mandei para ela aqui, porque eu acho que essa resposta a gente tem que dar para cuidar, tem que com o início o mais rápido possível. Não pensem em você, a gente faz um minuto estrito com a diretora, com a diretora do agosto, não sei, e elas pedem, gente, e elas comem, viu? Tem verdade, e elas pedem mesmo todas as reclamações que vocês pedem. E mais pedimos, e mais reclamamos. Eu faço uma reunião como diretora, eu faço todas as reclamas das reclamas para a gente tentar resolver aquilo que elas conseguem resolver a liga hospital e aquilo que não consegue, elas trazem. Então, a gente é muito ciente desses problemas, não pense, não, porque é. Elas trazem, eu falo, tem dia que a usada não precisa falar, é outro, sempre, vamos lá. porque a gente sabe do número de problemas que tem. Mas, o que é possível que a gente está desenvolvendo, a gente já vai trabalhando. E eu entendi, de verdade, o que eu espero, não é só o programa do agosto, para que o nosso seminário a gente não tenha mais esse problema do risco, do fôlego, do outro, da questão dos fóruns do seado, porque é muito ruim o quanto as unidades produzem, só que se não tem líquido, se não tem a nossa situação lá foi tão complicada, nós ficamos mais de ano, mais de ano sem computador dentro do consultório médico, mais de ano, e não foi falta de pedido, mais de ano, os meus residentes, os R2, passaram a residência inteirinha sem computador, quando eles saíram aqui começou a chegar computador, e agora nós estamos com um problema, eu estou com cinco folhas para digitar lá, você começa a digitar, o computador só fica pensando, e a fila andando para atender, entendeu? Então gera uma dificuldade sim de registro, às vezes nós digitamos, perde, a tela sai, cai tudo, apaga tudo, você começa tudo de novo. E a demanda, o forro? Quer demandar? A gente não é ideal, a gente não é ideal, a gente não é ideal, mas um problema é o que a gente quer agora seja mais diferente é o problema do que a gente precisa também ter coisa para você e quando isso vai ser consertado, isso é um problema que vai estragar a gente tem uma peça e isso vai melhorar ou não porque a gente precisa ser montado o que eu posso dizer de uma forma lateral é que a primeira coisa que a gente fez ela desvia ela desvia esse problema não é um problema só da unidade a própria CESOL é mais central e a gente tem até mais um tema para a gente também tem esse problema então assim a gente precisa solucionar o agora uma solução mais rápida mas ao longo prazo a gente precisa melhorar a solução é de repente ao longo prazo agora a gente está trabalhando com isso para que ele faça a liberação do recurso mesmo que seja o recurso que está em conta para que a gente consiga dar consiga dar mandamento ao CCC para a gente fazer a redução de toda essa cadeia de fibra óptica inclusive a gente vai além de fazer toda essa fila a gente vai também a gente vai ter que meio para mim então mais que o padrão e tal para colocar na dificuldade enquanto a gente não tem essa solução que é a ideal a gente precisa melhorar sem a trocação de madres e melhorar sem a trocação 1.352 à noite 905 no primeiro isso é tudo em 2020 em 2021 pela manhã 2.312 à tarde 2.518 e à noite 222 lembrando que nós temos um pico de atendimento geralmente entre os horários estendidos do almoço e do jantar da noite nós não temos muito pico de atendimento o pico inicial é até as 3 horas da tarde atendimento de enfermagem pela manhã 2.022 478 à tarde 2.411 e à noite 211 em 2020 no primeiro semestre manhã 1.540 à tarde 1.373 e à noite 41 só detalhando um fato atendimento médico e de enfermagem durante o período da pandemia a unidade estava aberta para demanda espontânea e tínhamos um profissional para atendimento dos sintomáticos respiratórios tá a unidade não parou ela continuou atendimento normal somente o atendimento agendado principalmente de pacientes acima de 60 anos de dados que foram remarcados o número de atendimento de demanda espontânea espontânea em 2020 foi 10.646 e agora no primeiro semestre 4.289 demanda programada 2020 e 2020 foram 1.820 e no primeiro semestre 2020 foram 2.629 a nossa agenda ela é composta de 4 pacientes somente agendados de programa então ali nós colocamos o hipertenso o diabético a gestante a poricultura ou qualquer outro paciente que você necessita verificar ou acompanhá-lo com uma data específica o restante do atendimento nós temos mais 4 vagas que são ofertadas para agendamento do paciente livre demanda e depois são todos os encaixes que aparecem na unidade todos os pacientes são atendidos não são liberados estratégias estratégia para alcançar o objetivo meta acompanhamento das gestantes estratégia para alcançar o objetivo meta saúde da mulher acompanhamento das gestantes atividades serem desenvolvidas detalhamento da ação 100% da adesão ao PN recursos necessários para o desenvolvimento das atividades médicos enfermeiros odontólogos acessem sistema de formação operantes resultados esperados diminuir o absenteísmo aumentar a eficácia no acompanhamento do pré-natal de baixo risco na APS responsáveis toda a equipe prazo segundo semestre de 2021 e ano de 2022 mecanismos indicadores para avaliar o alcance dos resultados de digitação no sistema erradicação de óbitos materno infantil preveníveis e diminuição da incidência de agravos transmissíveis então avaliação do pé diabético atividade a serem desenvolvidas avaliação dos pés diabéticos em toda consulta apesar que isso é feito só não é digitado recurso necessário para o desenvolvimento médicos enfermeiros luvas estesiômetros sistema de informação operante resultado esperado redução da complicação por neuropatia diabética responsáveis da equipe prazo segundo semestre de 2021 e todo o ano de 2022 mecanismos indicadores para avaliar o alcance dos resultados digitação efetiva no sistema diminuição da internação por complicações de diabetes que nós não temos ações covid-19 teste rt bsr pcr vacina fast track telemonitoramento busca cativa vacinação lpi e palestras aí são algumas portas que a gente conseguiu registrar algumas eu não consegui colocar como as vacinações os testes rápidos essa daí foi da instalação do fast track vacinação dos acamados e palestras se a gente fosse colocar todas as fotos a gente ia muito longe tá conecte-se conosco nós não temos facebook nem instagram porque não temos pessoa pra cuidar né nós tivemos uma redução no quadro de administrativo foram tirados dois administrativos de 40 horas e foi substituído por uma de 30 então eu tive uma perda de 50 horas de administrativos e as antigonas né saber tudo de sistema né então tá os telefones da gerência né do serviço social e essa é uma frase que eu acho de muito impacto seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida e a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho e a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz isso eu acho que o pessoal do Tarumã né é o exemplo né com tantas dificuldades que nós tivemos com tantos enfrentamentos que nós tivemos e nós conseguimos e vamos conseguir mais ainda ter Obrigada.